Palácio de Potala Muito foda, né? Lá no templo, a menina falando palavrão, velho Fala palavrão mesmo e foda-se Palácio de Potala Aqui é o lugar onde Palá é a lama e cava Ele foi expulso daqui E hoje ele mora na Índia Mas eles ficaram com esse palácio aqui Dizem que tem mais de 6 mil monges Eu fui escolhido da balada Pra ficar zoado o dia inteiro Não consegui dormir a noite inteira De dor de cabeça, tocar a cabeça explodindo E uma puta vontade de abomentar uma ruma aí O que significa de Potala Ele significa residente Para a boa cidade de Avalukitishwara Deus da Confessão Ele foi um guia muito especial Eu queria observar todas as informações que ele passava pra gente Cara, era um poço de sabedoria Ele deixava a gente à vontade pra curtir E mesmo assim sempre estava perto da gente Pra tirar as dúvidas que a gente tinha Nossa, a gente acertou no guia, viu? Bom, a gente vai subir Essa escada, subir devagar, respirando 370 e poucos degraus, cara Quantos? 370 e poucos, como ele falou Foi muito bom conhecer vocês Tem que subir bem devagar, cara Porque o lance da altitude pega, né? Bom, a gente se vê lá em cima A linha do gato A gente olha pra cima é degrau, degrau, degrau A gente acha que não vai conseguir chegar lá em cima Que visual do caralho, hein? Nossa, que emocionante Você já está emocionado de estar em um lugar desse E assim, a falta de ar pela altitude é foda Então a gente teve que diminuir o ritmo mesmo Liga a altura que a gente está Tem que subir devagar, né, Maurício? Tem que subir devagar, né, Maurício? Deu calor, Lê? Deu A Lê é uma lhama Ela não sente falta de ar, não sente dor de cabeça Não sente nada Estava todo mundo com dor de cabeça Com náusea, com falta de ar E ela já tinha subido Já quase o tempo inteiro Eu estava com falta de ar, eu não estava cansada Eu não estava com fome, eu não estava com nada Eu acho que eles são todos menininhas O que você está achando, Lê? Caralho! Foda, né? A Letícia é foda, mas a gente lá no templo A menina falando palavrão, velho So sorry se alguém se importa com isso Eu falo palavrão mesmo e foda-se Isso aqui é tudo desenhado à mão Eles fazem as escritas nas pedras E depois eles colocam essas pedras aqui Nessa peria, né? Dá uma olhada aqui embaixo Aqui, cada pedaço desse Cada pedaço São mensagens Vai até mesmo Aqui, o Dalai Lama ficava 50 anos atrás Nesse espaço já viram os monges mais elevados Para fazer o tal do debate que a gente viu ontem E o Dalai Lama ficava sentado aqui E é muito louco Dizem que ele escuta tudo o que eles estão falando E quando eles escutavam coisas boas Ele chamava as pessoas, vinha até aqui E ele condecorava para o cara ter um posto acima Porra, deixa eu digerir um pouco O que estava andando, estava ali na boa Ele ficava, ah, o que você achou? Era meio chato As pessoas acima de 80 anos de idade Elas conquistam respeito Elas podem comer de graça Casa de chá de graça Elas têm prioridade Tudo é de graça para eles Porque eles passaram os 80 anos Então a comunidade, o país, respeita eles pra caramba E eles são totalmente bem vindos Em tudo quanto é lugar Não é a coisa mais linda do mundo? Esse é o Carvin Buda Como que é? É A mente, a palavra e o coração E a gente encerrou num lugar que você chega e é incrível Você não consegue olhar para aquela parede de pedra Com o Buda encrustado e não sentir nada E você vê as pessoas fazendo a referência ao Buda E você faz também Este é o nosso amigo Numa Ele nos acredita, ele é uma pessoa muito especial Obrigado, ele é meu prazer A forma como você nos tratou E nós estamos em Tibia com o melhor E você nos ajudou a fazer isso Obrigado, obrigado, obrigado É meu prazer Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado